Senhor, que este casal aprenda a viver e vencer todas as fases do casamento juntos, que a paz, alegria, fé, união, compreensão, amor, carinho e tudo o que se diz respeito à vida, que não falte nesse relacionamento conjugal. Sendo assim, Senhor, a felicidade virá de fato como uma consequência. Sendo assim, Senhor, a felicidade virá de fato. 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 Tem, filha. O importante é casar. Ó o que Jesus fez. Como é que a gente não vai chorar? Não podemos chorar. Eu não sei nem escrever o que está acontecendo. Pode mexer. Mas... Acho que vai ser incrível. Vai ser, além de tudo que eu sonhei, que eu espero, eu acho que já vai ser lindo mesmo, né? Mas ainda não tenho noção do quão além que vai ser. Música 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 Tenha ação em si mesmo, e tenha paz com todos. Quando ouvimos o termo sal, o entendimento é que as coisas são eternas diante de Deus. Música Música O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. E o Senhor tenha misericórdia de vocês, sempre. O Senhor sobre vocês, levante sempre o rosto dele e lhes dê a paz. Amém?